Música Um mês é das mães, mas aqui no Bazar Opção, dia das mães é todo dia, né Rodrigo? É isso aí, dia das mães é todo dia, e o Bazar Opção, especialmente aqui em maio, né, que é o mês das mães, preparou uma loja linda, exclusivamente para você mamãe, e você que quer presentear, né, sua mamãe querida, né, aqui no Bazar Opção tem toda a parte de utilidade lá, como faqueiros, jogos de xícara, tudo mesmo para você presentear a sua mamãe. E tem também a nossa sessão de decoração, onde você vai encontrar todo tipo de arranjos, de cerâmica maravilhosas, uma mais bonita que a outra, tem um atendente para te ajudar a escolher o seu presente certo. Então vem aqui no Bazar Opção, você que está aí em dúvida do presente que você vai dar para a sua mamãe, não tem mais agora que se preocupar, porque o Bazar Opção, o nome já diz, vai dar a sua melhor opção para a sua mamãe, para você presentear de verdade, que ela vai amar, e vai pagar em seis vezes sem juros em todos os cartões. Seis vezes sem juros em todos os cartões, e você sabe que o Bazar Opção tem sempre um precinho, né, muito camarada, né? Muito camarada, não precisa nem perguntar o preço, é só levar no card e pronto. Então olha, mês das mães você sabe, né, é aqui no Bazar Opção.